Cê é louco, primeiro dia de trampo, glória a Deus, mano, aguentava mais procurar emprego e não consegui Glória a Deus, meu pai, ó Cê é louco, agora eu vou lançar uma motinha, um carrinho, pá, folga, ficar daquele jeitão, graças a Deus E aí, moleque, conseguiu o trampo lá? Consegui, pai, cê é louco, consegui um emprego E aí, tá gostando? Tô gostando, cê é louco, tô felizão Se você tá feliz, imagina eu Toma aqui, ó, isso aqui é a conta de luz, certo? Essa aqui, ó, é a conta de água, certo? Aqui também tá a conta da internet E eu precisei arrumar meu carro, também tá aí o boleto do mecânico lá, certo? Você pague lá, certo, filhão? E é o seguinte, eu vou fazer as contas de quanto que eu gastei te sustentando nesses 20 anos Aí a gente vai fazer parcial Por que que a margarina tá dura, amor? É que eu coloco na geladeira pra não estragar, Márcio Entende? E como é que eu vou passar essa p****dura desse jeito assim no pão? É com maçarico? Como é que vai ser que eu vou passar isso aqui? Eu posso esquentar pra você, querido Não, f****dura pra que esquentar, não é mesmo? Pra que que a margarina que eu compro com o meu dinheiro vai ficar do jeito que eu quero na minha casa, não é? Desculpa Não, desculpa não! Porque toda vez em desculpa eu não aguento mais o... Ah, para de brigar! Você tá chorando, p****dura! Para de chorar! Você tinha que me dar uma p****dura, filho de... Para, Márcio! Por tua culpa também que essa garota se veste de uma p****dura Eu perdi a fome, eu tinha ido pra escola Fica aqui Você não vai sair assim com essa roupa de p****dura Porque depois a estupida tem que resolver sou eu, tá? Por que que você não vai tomar o café da manhã com a p****dura da outra família, seu m****dura? Pelo menos eles não me dão metade do desgosto que vocês me dão Seus m****dura Desculpa, seu Márcio Que que você quer? É que o vizinho pediu pro senhor tirar o carro que tá estacionado na frente da garagem dele Vou resolver essa p****dura do jeito que eu tinha que resolver Professor, o que foi? Se a água e a eletricidade dão choque, então como é que a gente toma banho no chuveiro elétrico? E se eu colocar o fone de ouvido na tomada? Eu vou escutar música eletrônica? E por que não existe sorvete de laranja? E por que que não existe bolo de uva? E como é que o remédio sabe aonde que tá doendo? Como é? O que veio primeiro? As frutas ou as sementes? Existe mais pessoas do mundo ou mais cadeira? Se toda a população do mundo pular ao mesmo tempo, a terra vai se mover? Se o detergente tira a gordura, então quer dizer que se eu tomar detergente, eu vou emagrecer? Se eu colocar sal na batata doce, ela é doce ou é salgada? E por que o golpe se chama Boa Noite Cinderela, se quem dorme é a bela adormecida? Se cenoura faz bem e chocolate faz mal, o bolo de cenoura faz o quê? Ei, aqueles 50 mil que você ia receber, já caiu? Oi, ainda não, por quê? É que assim, eu queria que você me emprestasse É que eu quero comprar os móveis aqui pra casa e é exatamente esse valor aí que eu preciso Oxe, você tá contando com esse dinheiro pra comprar seus móveis? Só pode ser piada E por que não? Você é meu sobrinho Tia, você não acha que você tá sendo muito cara de pau? E ainda mais, você nem perguntou pra que eu usaria esse dinheiro Não tem condição de me emprestar não, tem muitas contas pra pagar Mas Luiz, eu estava contando com esse dinheiro Me empresta metade então desse dinheiro? Já tô até cheio de conta aqui pra pagar Você só pode tá brincando comigo, não tem condições Tá contando com meu dinheiro que eu nem sequer peguei ainda Luiz, eu tô falando sério, eu quero tocar os móveis aqui de casa E eu tô contando com esse dinheiro mesmo Ah, vai comprar com o dinheiro de outra pessoa Porque com o meu, é que tu não vai comprar Mas eu já falei com a sua esposa e ela deixou Como é? Tu foi falar com a minha esposa e nem falou comigo, sendo que o dinheiro é meu? Sim, sim, exatamente, ela deixou Assim que o dinheiro cair na sua conta, você vai me fazer a transferência Eu já vou até te mandar minha chave pixie pra ficar aí gravado Você leu isso? Meus parabéns, você ganhou uma TV colorida de 27 polegadas É enganação? Não, é isso mesmo, eu liguei Disseram que eu só tenho que ir lá buscar Você comprou uma rifa ou coisa parecida? Não lembro, mas eu entro em todo sorteio que eu vejo Tem Enquanto eu queria me livrar da turma avançada Meu pai queria se livrar de pagar a TV Oi, como vai? Oi Eu vim buscar uma TV que eu ganhei Ah, legal, eu só preciso da sua identidade pra ver se seu nome tá na lista Tá certo E TVs bacanas É, tô na lista Valeu, Julius, é só assinar aqui Tá Ótimo Beleza, isso é tudo Prontinho, o que foi? Você tá preso! Pera Mas por que você tá me prendendo? O que tá acontecendo? Se não pagar 30 multas por estacionamento em 82 Estacionamento? Agora vê se pensa duas vezes antes de tentar enganar a cidade de Nova York com uma moeda Então quer dizer que eu não vou ganhar a TV? Tirem esse cara daqui Ai Ai Uma vez na minha turma as meninas tiveram uma brilhante ideia de eleger o garoto mais bonito da turma Corrindo de quê? Entendi não E aí elas pegaram uma folha de papel, de caderno e botou o nome de todos os meninos Botou o nome de todos os meninos no papel E aí elas iam escolher com um pontinho do lado Elas iam botar um pontinho do lado do garoto que elas achassem mais bonito E aí o garoto tivesse mais pontinho ia ser o garoto mais bonito da turma Aí eu pergunto pra vocês, BH Quantos pontinhos vocês acham que eu ganhei? Pode chutar aí, pode chutar aí Dez? Tá querendo alguma coisa comigo, amigão? É que o amigo deu dez, alguém dá menos? Fala aí, fala aí Dois aí Porra, dois Cinco Ô Sérgio, um minutinho cara, deixa eu te falar Opa, fala Junior, fala rapidinho aí cara, eu tô culpado Teria como eu sair duas horas mais cedo, mano? Me ligaram lá da escola do meu filho, meu Parece que ele tá meio febril, tá passando mal É duas horinhas mais cedo, aí você desconta do meu banco de hora, pô Entendi Mas você avisou quem que você teria que sair mais cedo hoje? Então, não avisei porque foi imprevisto, né pô? Como é que eu ia adivinhar que o menino ia passar mal? Só buscar ele lá rapidinho, pô Vou deixar ele na UPA Amanhã que a coisa eu entro mais cedo, eu saio mais tarde Não, não, entendi Mas vamos lá Imagina que todos os funcionários hoje tivessem que buscar o filhinho na escola, cara Como é que a gente fica Vocês tem que entender, você não Vocês tem que entender que é o seguinte Se vocês estão trabalhando é porque a empresa precisa de vocês aqui dentro Não lá fora, senão seria home office Entendeu, cara? Você não consegue ninguém pra buscar seu filho lá não, meu? Uma sogra, uma avó, uma tia, uma vizinha Porque, cara, hoje não dá Pô, Sérgio, eu não sei, cara Eu teria que ligar pra ver se eu consigo alguém pra buscar ele lá, meu Entendi E vai rapidinho, tá? Porque você sabe que não pode mexer no celular no horário expediente, né? Mas eu vou liberar Vai rápido Rápido, rápido, rápido Vai no pé e volta no outro Que hoje em outra Não sei se o Souza falou A gente precisa que vocês fiquem mais duas horinhas aí hoje, tá? Melão, melão Você é o ladrão E aí, criançada Tô brincando de quem aí? Polícia ladrão Que bom que eu não brinco disso Polícia? Ih? Corre, 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 corre Vai, 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 vai Corre, corre, corre Um, dois Três Quatro Se corriga, hein? Caraca, que maluco safado Então você tá aí, né? Volta, moleque Volta aqui Peguei, polícia Perdeu Encostou na parede Vou te revistar Tá maluco? Desencoste de mim Que isso, gente? Só falo na presença do meu advogado Dá licença Meu Deus Qual é, Ricardo? Perdi com um polícia aqui Dá um cheiro aqui no play Qual foi, Enzo? O que você filha da Com você? Chegou cheio de marra Parece que eu fiz alguma merda Tá maluco, rapaz? Perdeu a noção do perigo? Só faz cagada, né, PM? Cadê sua documentação? Tô levando a sério Essa brincadeirinha de polícia ladrão aqui mesmo Tá achando que isso é brincadeira? É, você vai ver a brincadeira Ele vai ser preso Mas você está na cadeia Toda a cadeia Toda a sua Salve, meu mano Aqui é o Matuê de novo Da 30 Tuêzinho do 085 E eu tô vindo aqui, meu mano Que o Pix não pingou, tá ligado? E a gente tá precisando mesmo Pra tá lançando o álbum Então, pra ficar melhor Pra todas as partes O que que eu vou tá fazendo por você? Eu vou tá te mostrando aqui Uma prévia do álbum 333 Salve todos Tá ligado, meu mano? Vou mostrar aqui pra você Uma préviazinha rapidinha Pra você confirmar Que eu sou realmente Tuêzinho do 085 E aqui também Tá aqui comigo O Will Vem cá, Will Mandamos aqui Salve, meu mano Will Mais uma vez aqui na voz E quando esse Pix pingar Será que ainda Vão deixar os pivete vencer? Então, meu mano Eu vou mostrar a préviazinha aqui pra você Só pra você agora O nome dessa daqui é Eu não fumo, não Graças a Deus Eu nunca quis fumar do vídeo E nunca acende um bar Eu nem sei como fazer O beck passando E chega e nem vou devolver E eu nunca fui uma coisa Nem isqueira Eu sei cadê Tentarão me influenciar Fumar da mata Daqui você jamais passará Só bomba, Leon, mano Não vou explanar mais aí Pra você ficar naquela curiosidade Mas essa aqui tá no álbum, viu? Aí se você puder tá fazendo aquele Pix Eu já tô acompanhando aqui Assim que o Pix pingar A gente já lançou álbum E nem esquece, viu? Faz um Pix Pra ajudar O tuizinho Avançar Aquele álbum Que eu sei que tu vai gostar Tranquei a porta do estúdio Tô aqui fora Todo mundo cantando É o Brasil Sabia que se você parar pra pensar Você vai pensar parado? Sabia que a maior causa de morte É o nascimento? Como assim? Todo mundo que morreu Já nasceu pelo menos uma vez Sabia que o Brasil É o país Que mais nasce brasileiro? Sabia que mesmo a cenoura Sendo saudável Ela pode te deixar cego? Como assim? Basta que alguém Enfie ela nos seus olhos Sabia que se você gritar Às três da manhã Um ser chamado mãe Vai te bater? Sabia que a minha avó Tem idade Pra ser mãe do meu pai? Sabia que se você estiver andando E fechar os olhos Você não vai ver nada? Sabia que se você pular de um avião Sem paraquedas Você vai morrer? Sabia que se você morrer Você vai perder a vida? Sabia que você pode se queimar com água Mas não pode se molhar com fogo? Sabia que se você vê um gato preto Passando na sua frente Significa que ele está indo pra algum lugar E vocês sabiam que nem Paris E se vocês pararem embaixo de uma árvore Exatamente Às uma da tarde E esperar vinte minutos Logo após Vai ser uma e vinte Aaaaaaah